O Jogo em Pauta Então eu perdi a freada Mas não foi nada demais, consegui recuperar Tive um pouco de trabalho para segurar o carro Mas foi bem legal a corrida Bom, foi a maior dificuldade, né? Na volta de finais, foi a de iniciar a quadra de caminhada Isso, a maior dificuldade foi a de iniciar a quadra de caminhada Aquela coisa, chove mais um bolha, chove mais um bolha A pessoa fica pior, porque no churro você perde um pouco de freada Mas foi uma corrida boa, corrida livre E aí fica muito fiante Rodrigo, você vem batendo na trave desde o começo da temporada Diversos óleos aí chegando perto Hoje ficou em primeiro O que mudou das últimas corridas para hoje? O que mudou no carro praticamente nada Posso ir pro carro mesmo O que mudou agora é a diversificação no campeonato Agora eu cheguei no primeiro colocado, estou embutido Acho que deve estar a dois pontos de diferença A única colocadora foi o risco E a nossa anticautela e a administração A gente vê a Udo Stock Race trabalhando muito Os carros sendo desenvolvidos Mas hoje a gente viu um acidente em frente No meio do Cornel do Santos Quando você viu um acidente Primeira coisa, o que passou pela sua cabeça E segundo, quanto é a explicação de segurança desses carros Para vocês pilotos que estão ali dentro do tempo todo? Primeiramente, o que passou na cabeça A primeira coisa, o que aconteceu aqui também A gente reza dentro do cockpit E assim, o carro aponenta a pancada forte Mas sempre tem aquele 1% de chance De acontecer alguma fatalidade Mas a gente corre sempre com esse peso nas costas Mas que ele esteja bem Arnaldo, você estiver me escutando Aí vai me escutar Estou rezando por você e acontece Mas ninguém gosta Agora, preparação para a próxima corrida da temporada No mês de junho Ainda tempo chuvoso e frio em São Paulo Vem Interlagos de novo, do mesmo jeito O que esperar para a próxima etapa? A gente, para a próxima etapa Eu senti algumas dificuldades no carro Então aí a gente vai fazer alguns ajustes Mas, no geral, pode vir Para abrir a linha cerrada Que os carros são muito divertidos Quando eu quero te perguntar Quando saiu do carro foi muito desejado Todo mundo veio te abraçar Quem é aquela pessoa que a gente abraçou Para a emoção emocionante? Ah, é muito emocionante Porque a galera está com mundo desde o começo É tudo família e amigos Então, isso daí Forma tudo na gráfica Como vocês falaram Era questão de crédito E a galera fica muito ocupada A galera gosta E é uma emoção muito grande Tá legal, Rodrigo Muito obrigado por falar com a gente E parabéns pela vitória Parabéns pra vocês Obrigado, tudo certo Mário Maduro Ivan Marconazzo Artur Davos De Matheus Para o jogo em pauta Santronic Esportiva Olha lá Beleza, né? Beleza, né? Beleza Beleza Mas tá legal Eu acho que o objetivo Mais pra ele não fala assim Então eu tô adindo de estranho Tô fazendo as coisas saírem Ao quanto tempo Não tem nada Aí achamos o pênalti Como a gente fala Pra segunda bateria Então, pô Na segunda bateria O cara acendeu 90% E viu o resultado aí Muito bom Eu acho que a gente tá no caminho certo Eu falei pra eles Olha, se a gente chegar no quinto lugar É ótimo Então primeiro É excelente Acho que é isso aí Expectativa da próxima corrida Em julho Aqui em São Paulo Continua? Friou aqui? Cara, na próxima corrida Vai estar a minha família E aí Pô, eles vão ver Que não é marmelada Porque eu chego em casa E falo Tá de marmelada Não, não, não Tá de marmelada Venceu de novo Venceu de novo, é Então na próxima Eles vão estar aí O cara vai melhorar muito Tenho certeza Pelo feeling Pelo que eu sei fazer Vai melhorar E a gente vai conseguir O resultado Obrigado, Sufeline Valeu Um abraço pra vocês E sempre Vamos lá Os alfabetos Pessoal todo dando apoio Porque a gente tá aí Sempre à disposição Obrigado pra vocês, tá bom? Obrigado, Sufeline Valeu Tchau 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 Tchau